Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast do Proto no Remoto. A gente está aqui hoje com duas convidadas, que são diretoras de escola, uma de escola pública, que é a Naira, e uma de escola particular, que é o João. Nesse bate-papo de hoje, a gente vai entender melhor como está funcionando a gestão dessas duas instituições bem diferentes em tempos de pandemia e ensino remoto. João, como a escola de vocês vem se preparando em relação ao ensino remoto? Olá a todos. Como a Mari disse, eu sou gestor de uma escola privada aqui de Campinas. E no começo foi bem difícil, porque a gente aprendeu a ensinar de forma presencial, com as interações, mas logo a gente se acostumou, porque a gente é a única escola privada da região que fechou os portões desde o início da pandemia e não tem previsão alguma de retorno. Presamos pela saúde e segurança de todos da comunidade. Claro que não é a mesma coisa, mas os conteúdos têm sido seguidos à risca. Temos aulas síncronas todos os dias. Ficamos muito preocupados quando as crianças não aparecem ou perdem a conexão. Temos vários alunos em situação de vulnerabilidade social. Então, buscamos alternativas para suprir essa dificuldade, como parceria com empresas de tecnologia e de telefonia. Firmamos a distribuição de tablets e smartphones. E quando as crianças acessam as plataformas da escola, os dados móveis não são consumidos. Estamos colhendo os frutos de continuar levando conhecimento, mesmo nessa pandemia que estamos vivendo. A educação não pode parar. E você, Naira, como a escola de vocês vem se adaptando em relação ao ensino remoto? Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, como já foi dito, eu estou no cargo de gestora, na direção, em uma escola pública também, em Campinas. E toda essa questão da pandemia, do ensino remoto, vem sendo um momento bem difícil para nós, principalmente gestores da escola pública. No início da pandemia, a gente ficou sem coordenadas para conseguir prosseguir com o trabalho. E tudo isso se deu tanto por conta da escola, como também com as individualidades de cada aluno. E apesar de já ser um ano nesse sistema remoto, já faz um ano que estamos no meio dessa pandemia, e a mesma aula tendo voltado com uma pequena porcentagem presencial, ainda o remoto é o que a gente mais utiliza, né? Então, a gente passou por muitas dificuldades, mas em vista do como a gente estava no ano passado, esse ano a gente já se conseguiu preparar mais a nossa equipe e readaptar também todo o nosso planejamento educacional. E no momento, a gente está com os alunos assistindo as aulas pelo Centro de Mídias, que é uma plataforma do Estado de São Paulo. E também a gente manda atividade para eles por meio do Classroom, que a gente criou da própria escola, e cada professor criou uma sala com a sua disciplina e envia as atividades e se comunica com os alunos por lá. Além de também ter um grupo no WhatsApp com os pais, os alunos, e as crianças poderem também vir à escola pegar atividades impressas. E apesar de todas essas readaptações que a gente fez e que a gente ainda continua fazendo, né? Porque esse sistema pede para a gente continuar se readaptando, a gente ainda continua com muito problema, principalmente a questão de atingir todos os alunos, porque muitos não têm acesso à internet e também acabam não vindo na escola buscar atividade, né? A gente está tentando conseguir alcançar a todos, mas é uma situação muito complicada para a gente que está na equipe gestora. Bom, e a gente queria entender também como vocês abordam essas dificuldades que vocês trouxeram em relação às tecnologias, em relação a alcançar os números de alunos, e também com os profissionais de educação, né? Que eles trazem acerca da adaptação para o trabalho pedagógico, mediado pelas tecnologias, que é algo novo, e como fazer tudo isso em tempos de pandemia? Ah, então, eu posso começar falando, né? Eu queria frisar também que a minha colega fala de uma realidade bem diferente, né? Porque eu não imaginava que pudesse ser tão difícil assim, né? Mas desde o início a gente está investindo muito na formação das professoras, né? Sobretudo na área de tecnologia. Foram diferentes cursos, desde como utilizar os aparelhos, as plataformas, até como preparar as aulas. Chegamos até a premiar uma professora que se destacou nos cursos que ganhou uma lousa digital. Ela amou, e nós também, né? De ver uma profissional tão empenhada. A única dificuldade que acredito ser pertinente que as professoras trouxeram para a gestão foi o cansaço de estarem expostas às telas e de trabalhar o dia todo sentadas. Eu também senti. Mas logo contratamos uma equipe de psicólogas e profissionais de educação física para realizarem atividades também com as professoras nos intervalos. Enfim, estamos travando vários compromissos também com as pessoas que fazem a diferença na educação, que são as professoras. Por mais que a pandemia tenha nos trazido desafios, ela nos proporcionou começar uma revolução no jeito de ensinar, porque estamos imersos em uma sociedade conectada. Não dava para continuar fazendo vista grossa para essa realidade, né? E ensinar como se ainda estivéssemos no século XIX. O ensino híbrido veio para ficar. E na escola pública, Naira, como está sendo para vocês? Olha, como o João disse, né? Nossa, é uma realidade muito diferente ver ele comentar tudo. A gente até se sente mal, assim, ver como a gente está um pouco atrasado, né? Porque realmente, na escola pública, principalmente isso de formação continuada, é uma coisa que vem sendo muito difícil. Já era em tempos normais, né? Mas agora, com a pandemia, a gente ficou praticamente um ano tentando lutar, encaixar nesse sistema. Então, tem que ser uma coisa bem complicada, assim, né? Para a gente é muito diferente olhar o ensino particular e olhar o ensino público. A gente está tendo bastante dificuldades em questão de internet, equipamentos, tanto da parte de professores, né? Que estão tendo que usar os seus próprios equipamentos, depender de internet, da casa, como também com os alunos, né? Muitos, a gente é uma escola em uma região bem vulnerável, assim, de Campinas. Então, muitos alunos não têm esse acesso à internet ou, quando tem, acabam ficando pouco tempo na aula, não tem um equipamento que dê para utilizar para assistir a aula, assim. Então, é bem complicado. Em relação aos alunos, a gente ainda não conseguiu, infelizmente, procurar uma maneira de ajudar em relação a isso. O que a gente está fazendo para tentar ajudar é entregar atividades impressas e tudo mais. Já para os professores, tivemos uma doação de chip, né? Para que eles pudessem ter um número particular só para a escola, assim, e coisas dessa demanda, para não misturar com o pessoal deles. Mas, mesmo assim, ainda é difícil. Porque, por exemplo, teve professora que a gente doou chip, mas ela não tinha um celular que encaixasse dois chips, sabe? E para ela também não tinha como, no momento, comprar outro celular. Então, é uma coisa bem complicada que a gente está enfrentando. Também tem toda a questão de não saber, os professores, né? não terem uma formação, né? Para lidar com as ferramentas tecnológicas. Então, começaram apanhando bastante, assim, para conseguir, né? Mexer. Criar PowerPoint, ministrar aulas online, criar novas atividades que a gente sabe que isso exige, né? E aí, a gente, como gestão, a gente vem trabalhando agora na questão da formação continuada. A gente pensou, se reuniu e viu que a nossa atuação seria ter uma formação continuada voltada agora para esse sistema híbrido, ensino remoto. Aí, a dificuldade também, né? Como eu falei, de acessar os alunos também, né? Muitos não conseguem. Tem dificuldades nas plataformas digitais. E também, nós temos um cansaço físico e mental numa jornada de trabalho que foi redobrada para os professores. Temos percebido muito isso na nossa escola. Muitos professores que não estão mais aguentando, né? Fora toda dificuldade em mexer com a tecnologia, mexer com os aparelhos. Tem essa questão de trabalhar o dobro mesmo em casa. Estão ficando muito sobrecarregados. E aí, também, como equipe gestora, a gente está pensando em dar formações continuadas em um sentido psicológico, sabe? De ter uma psicóloga e trazer temas importantes sobre esse período que a gente está vivendo, sobre saúde mental, sobre como lidar com o cansaço para conseguir ajudar eles, porque está sendo bem difícil. Entendi. É bem complicado mesmo. E uma coisa que vocês mencionaram e que existiu tanto na fala da Naira quanto na fala do João foram os espaços de formação para os professores. E vocês, como parte da gestão, têm enfrentado quais obstáculos para poder concretizar esses espaços de formação em questão de verbas, em questão de estrutura? Ah, eu acho que eu não estou encontrando nenhum obstáculo mesmo, porque, de parte institucional, tudo que eu tenho levado tem se concretizado, então está sendo feito um trabalho bem bacana. Eu só tenho, mesmo que suprir, essa coisa de ter um papel mais humanizado, de escutar as professoras, as demandas delas. Mas, ah, é louca. Não estou sentindo nenhum obstáculo, não. Está sendo muito bom trabalhar assim. Em relação às escolas particulares, a gente vê que existem muitas parcerias, muitos investimentos de empresas privadas. E agora eu estou curiosa para saber em relação à Naira, à escola da Naira, que é uma escola pública, de como que vocês vêm enfrentando e como que vocês vêm conseguindo driblar essas questões. Olha, é bem diferente das escolas particulares. A gente não tem esse investimento. Eu sei que tem até escolas particulares que fizeram um acordo com o Google, ministrando o curso e tudo mais. Para a gente de escola pública, está sendo bem complicado. O governo até fez, no começo, um mini curso para os professores entrarem nesse meio tecnológico, mas não que tenha sido algo muito bregente, sabe? Durou bem pouco. E um dos principais obstáculos tem sido seguir a ordem dessas camadas superiores da gente. Que por mais que a gente é gestão da escola, a gente também depende de gestões superiores, né? Secretaria de Educação, do próprio governo também. A gente está com muita falta de verba, então está bem difícil para a escola conseguir equipamento para os professores e para os alunos, então, nem se fala. É uma coisa que a gente ainda não conseguiu chegar a alcançar. E também é bem difícil a gente lidar, né? Nesse momento, tanto com a situação dos professores, que o trabalho deles se redobrou e tudo mais, mas também com os pais dos alunos. Porque muitos não compreendem essa situação que a gente está passando e está difícil para eles também, sabe? Lidar com tudo, assim. E tem essa questão de lidar com a realidade de cada criança, né? Porque não são todos os nossos alunos que têm internet, que têm um computador, um celular para assistir a aula. Então, são situações que fogem do nosso controle. Mas acho que, assim como o João falou, a nossa escola também está tentando ser uma gestão mais democrática e deixar um pouco de lado toda essa questão de cobrança e burocratização que a gente vem tendo, né? Que sempre teve, na verdade. Mas, no momento que estamos passando, é muito preciso olhar com um olhar mais humano para os professores e para os alunos. Ainda é um entrave, né? Porque, como eu falei, a gente tem que seguir ordens também de outras instâncias. Mas, como gestora e diretora da escola, eu estou tentando buscar isso, né? Ter um contato mais humano com os professores nesse tempo. E estou trazendo, né? Como uma solução para esse problema que a gente vem vivendo na formação continuada. Como ela já está prevista, né? Na LDB. A gente, como escola pública, segue bastante a LDB. É um dos nossos protocolos, assim. E na LDB tem uma lei de 2009, né? Que ela estabelece essa questão de o professor ter que ter uma formação continuada. Então, a gente está buscando isso. Tanto uma formação para as questões tecnológicas, para eles aprimorarem e terem mais facilidade. Como também para os professores terem esse apoio psicológico, né? Que a formação continuada vai para além de cursos, né? Também trabalhar com o professor, sua saúde e tudo mais. Então, estamos apostando nessa questão da formação continuada para tentar enfrentar esse momento. Queria agradecer a participação da Naira e do João aqui no nosso podcast. Eu acho que com as respostas que eles deram, a gente conseguiu entender melhor como que está funcionando a escola pública, como que funciona a escola privada. Principalmente, vocês deram um enfoque muito grande, né? Na formação de professores, na formação continuada dos professores. Eu acho que também isso é um ponto bem importante em momentos como esse, né? Que pedem adaptações, que pedem outros tipos de lidar com a situação. e eu tenho só que agradecer a participação de vocês. Muito obrigada e por fazerem parte de mais uma edição aqui do ProTono Remoto. A gente agradece. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.